Leme Consultoria, empresa do Grupo Ancora RH. Há duas décadas atua em empresas públicas e privadas nas áreas de educação corporativa, gestão de pessoas e estratégia empresarial. Promove o desenvolvimento e o fortalecimento das competências de líderes e equipes baseada em diretrizes claras, objetivas, sustentáveis e alinhadas à estratégia organizacional. Leme Consultoria. Leme Consultoria.